Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, diga Hip Hop! Hip Hop! Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, diga Hip Hop! Hip Hop! A capela é a nossa tipação É isso mesmo mano, que eu vou improvisar Contra o Gustavo Mare e o Renan Bala Cê falou que é músculo, então vou te falar Pro não faz sol, carregando com uma placa lunar É tipo o oito por oito, que eu vou pra lua Enquanto eu chuto a bunda de seis dois aqui na rua E nem preciso ter mais ninguém aqui do meu lado Que eu me garanto sozinho, nem preciso de aliados Aí menor, eu vou comando firme Aí tá ligado, eu tinha esvago que pique Wolverine Eu já falei que eu te mato com pique Wolverine Igual pique em futebol, você é o câncer do time Aí que tá ligado, aí que eu perco isso aqui Te dou aula nesse improvisado Aí menor, eu não dá lenha Ele é o Renan Bachelet, ele tá mais do que o Renan da fé Cê falou até de Wolverine Cê sabe mano, segue mano, cê só quer farra Cê sabe mano, se vir é uma oportunidade Pra mim cê sabe que de pronto chega aí agora Cê não passa de um boiol a seu favor E me dá bem com a sua mente na garota Rap de verdade, só que tu não é lógico Rap de verdade com esses papinhos homofóbicos Tá que pariu, tá de sacanagem menor E veja os teus conceitos e tem humildade Ele não falou nada, o canal do tá de sacanagem Eu vou falando agora que aqui tá de viagem Ele não falou nada, então quem diria Tá escutando o voz e na cabeça é o MC esquizofrenia Por isso Ei, 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 ei Aí, por isso mano eu chego o passo na sessão Na gaiola nem passarinho de fase vocês não passarão Aí, se você pega essa visão Reserva a rima boa e manda a improvisação Mas calma moleque, até amanhã de manhã Passarinho o tempo pega, bem te vir perdendo a porrena GOOOOOOOL Esquizofrenia é lamentável Me chama de Russell Crowe Que eu sou um gênio indomável GOOOOOOOL Não leva nada, mano, além de porrada Vem agora GOOOOOOOL 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 Faz tantamente uma doença intuitivo Mas como ele já dizia porra aqui E tudo é relativo Ai vou falando que isso é demência Tu tentou ser o Austin Só faltou a inteligência É bem te vi Cê sabe mano que é sem cal Quando eu dou um beijo na minha mina Meu mano é beija-flor Não sei se você pega essa visão assim No caso é Marechal Meu mano é beija-flor É guerra, neguinho É beija-flor, tá? Não sei o que cê falou Mais suave, meu parceiro Eu vi que eu vou me forçar E porque meu mano se Até um animal Cê fala isso Mas você tem que se dormir Cê acha que Falou que Ele era boiola Depois de eu Que era louco Fora da cachola Que eu tava tipo Esquizofrênico Só que você que foi homofóbico E ninguém entendeu teu papo Tá vendo? Tô Tô Ah, eu sei que te gastar Não foi pra não Eu sei que ia batalhar Aí foi muito bom esse verso rapá O verso foi muito bom Só faltou rimar Vamos pra ver Barulho pra batalha Uooo É isso ai rapaziada Vamos fazer a votação Da pela 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 Sempre focando Na lírica Na mensagem Na construção Tá ligado? Que o amigo teve que fazer Valeu? Isso ai ajudando o crescimento dos MC Pegou a visão? É rapaziada Sem mais deslogas, vamos para a votação Quem gostou da FIFA, Gustafari Gustafari e Renan Vamos para o alto e barulho, família Quem gostou do MC, droppé O MC de Porto, do meu lado direito Vamos para o alto e barulho, família De Porto e droppé Renan e Gustafari Nada mais justo de Porto e droppé Não, mano 1 a 0, 1 a 0 Calma, é o calor, é o calor É o calor Ai Mas de dois MC, vamos mandar o improvisado aqui na roda Na roda Mas de dois MC, vamos mandar o improvisado aqui na roda Na roda Gustafari É tipo o pai e o meu amor no sexo zumba Eu vou te dar arrasada de live porque vai ser tipo Colômbia A italiana do mundo só que me pega referência Eu vou falando que esse dois MC tem demência Tipo demência ao improvisar Colômbia Eu sou mendão Sente aqui o coelho de ar Que você não fez nada na minha zaga Que você parou na minha frente com o seu infernato Meu Deus, não fez nada na parada Que o suave meu parceiro não era nada Mas calma, meu mano Só lamenta que eu vi passear nas caixas do jogador do momento A sua rima é armada, então pode vá Armada então, meu mano, eu lembrei até da cá Por isso meu parceiro não vacile Meu mano é a cá e rimando a tropa é a cara do crime Ai, você falou desse Flamengo é comum Ai, se é MC que não chega em lugar nenhum Ai, meu mano, com a sua cara dou até um zoom Me chama e dizia que eu te amasse que eu peito 81 81, então citei a Clara Nunes na minha track Tô te amassando igual o Nunes, tu é moleque E não é minha rima que volta pra casa que eu te jauro Oitenta e um, oito mais um, então prove Meu mano, no caso é oito mais um, quando cê for rimar em nove Não sei se você pega essa visão Oito mais um, nove, no freestyle, meu mano, essa é a sessão Ah, você quer falar de nove? Moleque, tu consegue ser mais feio do que o Wagner Love Qual é a baguim? Você é o imperador, só que não Você só impera a sua dor na improvisação Te levar pro coração e ter dor no cotovelo E eu te amasso em cada refrão até no largo do currinho Eu tô até me embolando, mas calma que eu volto e me recupero Se eu falo de oito mais um, vocês são fraco, é zero a zero Tá me ensinando a minha moral te falar Multiplica, peraí, tudo o outro que não é mais um, vai me ganhar Aí, então para, meu mano, cê perde a esperança No caso é vaquimê logo, eu te mato enforcado com a esperança Aí, cê sabe, parceiro, aprenda Cristine bolado, cê topar pra ter renda Caraca, meu mano, você não faz bacana Porra de porto, manda a mesma rima toda semana O corpo é baba ovo Isso aqui é batalha de sangue, vale a pena ouvir de novo Meu mano, tranquilidade, vale a pena ouvir de novo Com sessão até mais tarde Quem já perdeu e eu sempre inovo Enquanto você sempre é a mesma merda Um noob inocuo Vai ligar batalha Eu vou fazer mais barulho aí, família Barulho pra batalha Vamos pra votação, rapaziada Terceiro round nessa porra É isso, pra ter terceiro round tem que ter muito barulho, tá ligado Com pouco barulho não rola terceiro round aqui no Stas Valeu, família Então vamos pra votação Quem gostou do meu mano de porto Meu mano de dropeia do meu lado direito Bota a mão pro alto e faz barulho Quem gostou do meu mano Renan Meu mano, Gustafari no meu lado esquerdo Bota a mão pro alto e faz barulho Terceiro round Bateu o terceiro round, mano Tem que fazer muito barulho Vamos lá, família Solta o pinte, VT Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Diga rio Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Diga rio Liberdade GTA, porra Quatro direto Quatro direto Quatro direto É de verdade Só bem galera Uou, 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 uou Terminou, começa É aqui na roda da estátio que eu vim improvisar Só que você é o eu estátio pra estacionar Porque você pra mim é um cão covarde E na minha pente você só fica de alarde Aí meu mano, tu sacanagem Claramente tu é covarde mano Então vulga coragem Uou Só quem pego a visão é assim Aí meu mano, eu pego a visão até do cartoon De com coragem nessa sessão De com coragem mano eu lembrei do Supercom Porque fazendo freestyle é cabuloso Supercom cachorro do Superman Tem mano e Superman virou Supercom cachorro do Superman Cabuloso Claramente meu mano Olha só meu parça Cê falou de Supercom, parabéns Cê é uma farsa Cê é uma farsa Só de agora rimando vocês só disfarça Entende agora que eu faço poesia Rimando você tá cego Precisando de um cão guinha Uou Aí Gustavo ainda dá aula na ideologia Aí mano ó Eu vou falando aqui a Gloriosa E vou ser só menininha mais cabulosa Ah freestyle eu vou até a sul No caso cê é mais freestyle e calc Aqui esqueceram de tudo Uou Se ganha um look freestyle e vale um pouco Que só maluco raro Só que o assunto é cachorro Moleque é terremoto Se o assunto é cachorro é vivência De cachorro na foto De snap Moleque cê não pega sua criança Se tiro cê sai Sem dúvida Além de Machel e Calc Só pra piorar É as mina assim mano Que eu vim aqui exaltar Mulher Você não tá respeitando Cê tá entendendo É poderosa assim Você que não tá sendo álcool Aí mano ó Esse outro é Betbook Tu consegue ser mais forte Que o cachorro Marmaduke Aí tem nada que tu é um truque Aí te bota o tu é um lixo Que só vive no Facebook É oooow Nada assim nada a ver Eu não deixava 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 Ai 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 É que eu escrevo muito mano Se só quer truque É que eu fico em casa mano Cá clara Cá clara na Facebook Não sei se você entregue essa visão Tá ligolado Te gasto Nem é só esse A voz é a voz Meu parceiro Tu não passa de criança Que é pitbull de favela Se ameaça Pra nós avança Tá de sacanagem No big choice Sabe que eu represento O Grip Hop Face na tua cara E o teu livro é digital Enquanto cê fica postando textão É o mundo real Tão tranquilo Que eu vou realizar Quanto você é só um guilo Louva a Deus que eu não vou te matar Você quer falar meu nome Mas tu é iludido Eu e Renan Somos pitbull de raça São chihuahua enfurecido Ai mano Ai mano É que o rap tá bem divertido É diferente meu mano Você é debiloide Enquanto eu te atrasco Capão em vez Você me ataca com o seu androide Aí Cê sabe mano Na enquete Você é androide faceta Você é androide 17 Ooooooo 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 Muito obrigado A presença de vocês A presença de todos os MCs que estão na casa E... Agradecer desde já né mano Agradecer sempre meu mano Então rapaziada Vamos pra votação Isso é terceiro round Vamos ser justos aí pros MCs Quem gostou O meu mano Renan E o meu mano Gustafari do meu lado esquerdo Bota a mão pro alto E faz barulho Ooooooo 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 Que é o meu Gustaf... Que é o meu Gustaf...